e aí meus amigos da g informática eletrônica do são vintage é o notebook hoje eu venho apresentar um equipamento profissional fabricação 2010 é um inuk nu6000 são ele faz aí em dois homens 3.000 watts por canal ok qual é o qual são as primeiras impressões desse equipamento ok é um equipamento leve ele tem mais ou menos cinco quilos de peso ok preço de mercado hoje custa tornair de quatro mil e quinhentos reais tá é o equipamento esse é a versão sem dfp então acredito que foi um pouco mais barato ok tá aqui o modelo ok o ele faz crossover full range ou você pode mesclar com outros canais é estéreo fono né mono os output feito em em banana ok ele fala que a impedância duas vezes em quatro homens ok ele dá dois vezes três mil então três mil por canal a quatro homens ok ou mil e quinhentos por canal em oito ok não dá pra eu testar isso em laboratório claro colocar a potência dele final até o volume quatro minhas caixas vão aguentar não pode passar disso é arnaldo fala aí arnaldo arnaldo explica né mas vamos lá é é qual foi o problema ao ao cliente colocar na energia em vez ligar entre 100 volts a 120 volts colocou a 220 e esse aparelho não faz o automático em 220 a podemos observar que já temos um diodo que foi para o espaço virou bombinha de são joão né tem mais diodos lá atrás também estourados então os fetes de potência que está embaixo dessa placa aí já foram para o espaço eu já estou com um esquemário aqui aberto ok tá lá bonitinho já tô dando uma olhada é vou fazer os testes testar aqui o primário pra ver se esse primário não foi para o espaço então eu tô formando ainda orçamento ok mas tá aqui né são as primeiras impressões desse tremendo berenger nu inuk ok inuk 6000 ok tá aqui e é isso ag info eletrônica do som vintage ao notebook agradece a sua visualização muito obrigado